Música Salve galera, to class bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal Dessa vez aqui galera falando um pouquinho sobre a desenvolvedora aí do jogo aqui Filho Games, beleza? Então já deixa o likezão para fortalecer de início de vídeo aí, beleza galera? Deixa eu tirar essa câmera daqui E é o seguinte mano, hoje a gente vai falar aí sobre algumas vendas né Que o jogo, que a Kifir Games fez aí Eu vou explicar um pouquinho aí sobre o que eu acho, a teoria, tudo bem aí Vocês vão analisar sobre isso Acabei de gravar um vídeo aí sobre a atualização que saiu tá galera? Então eu ainda estou aí com o mesmo uniforme aqui digamos né mano Deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês aqui Cadê? Quero a gente poder estar discutindo um pouco mais sobre isso aí Se você não viu o vídeo anterior, depois desse vídeo que vai lá, tá bem legal Trouxe bastante informações aí sobre a nova atualização Deixa eu dividir minha tela para vocês aqui galera Pra quem não sabe galera, deixa eu colocar na página oficial aqui do Last Day Este vídeo provavelmente ele terá o alcance reduzido Pois eu vou falar algumas palavras aqui que não é permitido no YouTube Por conta da guerra que está acontecendo lá no país do Last Day Pra quem não sabe né galera O Last Day é a Kifir Games, ele é da Rússia Vou colocar aqui para ver se vai Kifir Games ele é da Rússia né galera Beleza? Acho que a maioria das pessoas já sabe que ele é da Rússia E tem alguns jogos galera aqui Sibérica e o... cadê? O Sibérica e o Green Soul que eles foram vendidos Digamos aí para outra empresa que era o nome essa daqui né Essa empresa aqui, tá vendo? O Green Soul né 4.5 ele foi vendido E o Sibérica também que era da Kifir Games né Ele foi vendido para essa outra empresa né Aí eu cliquei aqui e essa daqui é a empresa deles né Essa daqui ó Vou traduzir essa parte aqui para vocês tá Essa empresa aqui ó É a Brick né Games é uma desenvolvedora de jogos de sucesso Você pode nos conhecer como a equipe por trás de Green Soul Sibérica entre outros projetos populares né galera Então é o seguinte Essa empresa aqui ela é desenvolvedora desses jogos né A Kifir um tempo atrás é... Ela adquiriu esses jogos tá Ela adquiriu esses jogos aí O que pode ter... O que pode ter acontecido tá galera Que eu vou explicar aqui E a gente vai dialogar aí agora no... Na... Na sessão de comentários tá Esse tipo... O Sibérica galera Ele foi produzido aqui por essa empresa né A Kifir chegou lá com a parceria Ou com a compra né E comprar... Comprou esses jogos Ou essa empresa também É da própria Kifir Games tá galera Um motivo aí de... É... Digamos aí... É... Permanecer ativa tá galera Se a gente for analisar o Last Day galera Ele tá impedido de publicar no Facebook ó Desde 21 de Março Ele não publica nada Porque é uma empresa russa E o Facebook tá bloqueado lá pra eles Tá galera O Sibérica também Ele está um... Eles estão parados aqui Desde 18 de Março Agora que essa venda Pode ser que eles com... Eles... Eles com... Consigo aí Tá publicando tá Deixa eu ver ainda tá aqui ó Videogames Instagram Deixa eu ver se ainda tá Kifir aqui Tá Aqui ainda não tá escrito Kifir não tá É... Beleza Deixa eu fechar essa página aqui O Last Day também tá galera Tá parado aí E é o seguinte Essa daí O Greensoul Vou mostrar agora o Greensoul O Greensoul ele já tá começando a publicar Normalmente na página do Facebook Tá galera Agora que eles trocaram Aí a desenvolvedora né Deixa eu... Vamos descer aqui Setembro É... Setembro né galera Deixa eu ver aqui Setembro Tá vendo eles estão publicando bastante Sibérica Porque a Sibérica querendo não Foi um joguinho Ele é bacana Trouxe bastante conteúdo dele Mas... Não prendeu muito O... A galera né Deixa eu ver aqui Agosto 26 de Agosto Agosto 24 Março Tá vendo Olha aqui galera Quando aconteceu tudo aqui Em Março Pode ver que o Last Day também Ele parou de publicar mais ou menos Dessa mesma data lá né A página do Facebook E olha aqui O Greensoul por conta da... Da... Da guerra que teve lá Ele parou De publicar Aqui tá Aí eles Venderam aí Né Fizeram tudo isso daí E agora eles A partir aqui do... Dessa venda Dia 24 aí É... De Agosto Ele já começaram Não 23 né De Março Dia 24 de Agosto Eles começaram A publicar Aqui agora Através do Facebook Isso daqui foi a estratégia Galera que provavelmente Eles fizeram tá Pra poder É... Mano Conseguir vender Divulgar os jogos Deles aí tá O que eu acredito Agora o... O ponto chave do vídeo Agora que eu entreguei Todas essas informações Tá galera O que eu acredito Que essa empresa Da Kefir Tá Essa empresa É da Kefir Games Beleza Só que a Kefir Ela é uma empresa russa Ela tem as limitações Dela por conta disso Que não tem data Pra terminar A gente não pode Falar isso no... No YouTube Tem alguns canais aí Que falam tá Galera É... Porém Eu recebi Deixa eu até ver Se eu tenho um e-mail aqui Beleza galera Olha aqui que tá No meu AdSense Né mano Que é onde eu recebo aí Os ganhos do YouTube Tá É... Como ganhar dinheiro Devido a guerra Em andamento Tá Pausaremos Temporariamente A veiculação De anúncios Do Google E do YouTube Para usar Usuários Localizados Lá Tá Você pode ganhar dinheiro Com o YouTube Entrando no... Aqui explicando Então olha Essa informação aqui Tá galera Deixa eu clicar aqui Em saiba mais Tá Atualizações recentes Tá Que tem tudo Os negócios lá Então Ó Programa Outubro Novas opções Aqui tá explicando Aqui pra gente Né galera Então Pro criador de conteúdo Falar sobre isso Galera Ele vai ser ó Né Vai ter A A sua monetização Ali Muitos canais Não sabem disso Tá Você pode ver Algum vídeo No YouTube Falando sobre Pode ver que ele No YouTube Não fala muito Sobre essa guerra Só no... Na própria televisão Né galera Por conta disso Tá O vídeo ali Ele não terá Um alcance Muito legal O YouTube Vai estar cortando A monetização E tudo mais Tá Então A estratégia Da Kefir Que eu acredito Que ela pode ter Feito Seria isso Tá galera Essa empresa Ela já tinha Né Ela já tinha Ele já até tinha Isso já em mente Já um plano Fuga Pode ver que Essa desenvolvedora Ele já Produz Jogos Há muito tempo Pode ser Uma parceira Da Kefir Tá Pode ser Uma parceira Da Kefir Pode ser Uma empresa Né Se a Kefir Ela é Esperta Né galera Ela é esperta Pra caramba Pô Né Querendo ou não Ela já pode ter Criado duas empresas Justamente Pra Com esse caso Desse BO Em alguma Ela já tem ali Outra Né Ela vai repassar Esse jogo Isso aqui Os jogos O Green Soul Ele já não tinha Muitas atualizações O Siberica Também não Fala Em vez de a gente Estar focando Nesse jogo Aqui Vamos passar Eles pros outros Vamos focar No nosso objetivo Principal Que é o Last Day E tem um outro Lá agora Que eu não me engano É o Frostborn Que ela está focando Bastante Nesses dois jogos Que eles estão Jogando mais Atualmente Né galera Que são esses jogos Aí né Beleza E vamos deixar Esses outros aí Com essa outra empresa Vamos ver O que a gente consegue Fazer Para a gente poder Estar divulgando Este jogo Aí também Certo Galera Então essa daí Foi a informação De hoje Eu acredito Que essa Que pode ser Que aconteça Sim Caso ficar muito feia A situação Não resolver O jogo Não conseguir se manter Ela passar Para essa nova empresa Porém É aquela Eu Que eu vou falar No final Não se desespere Mas o jogo Ele pode até melhorar Se isso acontecer Tá galera Porque ele tá ficando Muito limitado Pode ver que as atualizações Estão muito repetidas Por conta Desse cenário Todo que está acontecendo Aí Beleza galera Então se gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Para você não perder Nenhuma novidade E breve eu trago Mais atualizações Para você Beleza Grande abraço E fui